Eu quero voltar um dia à terra que foi nascido Ver meu sertão colorido quando vai amanhecer Pra ver de novo as cachoeiras barulhentas O banco e os hélio sentam na hora do entardecer Permita Deus que eu consiga satisfazer meus desejos Ver meu Brasil sertanejo com toda a sua beleza Tenho saudade do penhasco e da cascata O doce cheiro da mata, capricho da natureza As vezes deito na cama, lembrando meus velhos pais Chego a pensar que jamais os tornarei a abraçar Dormi meu sonho com minha companheirada Acordo e não vejo nada Então me ponha a chorar